Hoje, os alunos da Rede Municipal de Ensino retornam aos estudos. Hoje é o dia das voltas às aulas aqui na Rede Municipal de Ensino. Eu conversei com a Secretária Municipal de Educação, a Denise Aliadri, e ela fala com a gente hoje sobre essa expectativa de retorno. Denise também traz um balanço daquilo que foi feito no ano passado, de como ela avalia o ensino na Rede Municipal aqui da cidade de Teoflotone. Denise também falou que vai passar por várias escolas, as maiores escolas da cidade, para acompanhar esse retorno. Ela também apresentou novidades para esse ano. Acompanhe na entrevista. Bom dia, Alain. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Nossa, as expectativas para este ano de 2024 são enormes. Então, com todos os investimentos que o prefeito Daniel Scopili está fazendo, grandes novidades, Alain, serão divulgadas. As obras da Escola Municipal Irmã Maria Amália já estão licitadas e em breve iniciarão. Outras escolas também serão contempladas com as obras que melhorarão sua estrutura física. Na educação infantil, já ampliamos as vagas e reabriremos novas creches ainda esse mês para garantir que todas as nossas crianças de 0 a 5 anos tenham acesso à educação. Sem esquecer, Alain, da creche noturna, né? Onde atenderemos as crianças que as mães trabalham à noite. Também iniciaremos o programa Tempo Integral em algumas escolas com alunos em vulnerabilidade social. E também não poderíamos esquecer o pedagógico. A aprendizagem de nossos alunos é de suma importância. Por isso, investimos na formação de professores com programas pactuados com o governo federal. E ações próprias serão realizadas. Então, como você pode observar, são ótimas as notícias para este ano letivo. Será um ano, assim, de grandes realizações, de grandes feitos nesse governo Daniel Foscopira. Denise, foi pensado ou preparado alguma novidade para os estudantes, professores da rede municipal de ensino para esse ano? Sim, com certeza, né? Como eu disse anteriormente, muitos investimentos serão feitos em obras e reformas nas nossas escolas municipais. Nós ampliaremos as vagas na educação infantil, investiremos em formação dos profissionais com a parceria dos governos, né? Implantaremos o programa Tempo Integral e também a creche noturna, né? Que é uma grande novidade do governo Daniel Foscopira, que está chegando aí. E uma novidade também, quem tinha, é a criação do curso preparatório para o concurso público nacional unificado. As matrículas ocorrerão hoje e amanhã, 19 e 20 de março, aqui na Secretaria Municipal de Educação, de 7 às 13 horas. É importante que os candidatos que pleteiam a vaga aí no cursinho, que eles leiam o edital que já está no site da Prefeitura para apresentarem toda a documentação solicitada. Serão matriculados 50 alunos, selecionados por ordem de chegada. As aulas começarão em março, agora em março. É super importante que as pessoas tenham conhecimento das datas e documentação necessárias. Peço, inclusive, que nos ajudem a divulgar mais essa ação do governo Daniel Foscopira, que possibilitará maior condição de sucesso dos nossos cidadãos. E para fechar, como que você avalia o último ano, né, 2023? De que forma que você viu a educação municipal aqui em Teoflotone? A gente sabe que no 7 de setembro a Secretaria foi responsável por organizar um desfile lindíssimo, né? Mas, ao final, o que que a Secretaria avalia, né, de como foi o desempenho dos alunos no último ano? Alan, o ano letivo de 2023, ele foi bem positivo para a gente. Apesar das dificuldades que passamos, né, e não foram poucas no nosso município, com as chuvas, que nos surpreenderam, conseguimos nos reinventar e superar os desafios, muitos desafios, né? Ampliamos a capacidade de atendimento das vagas na educação infantil, com a abertura de novos semês. Reformas em diversas escolas foram feitas. Melhorias no atendimento à educação especial e infantil, incluindo a criação de cargos para monitores e também a eleição de diretores e vice-diretores, garantindo, assim, o direito da gestão democrática e participativa. Importante lembrar, Alan, que a eleição de diretores é mais uma promessa de nosso prefeito Daniel, sendo cumprida. Ele prometeu e ele cumpriu. Como tudo que ele faz, né, tudo que ele promete, ele cumpre. Enfim, muitos foram as conquistas deste governo no ano que passou, e creio em Deus que este ano será muito melhor. Se Deus quiser, vai ser um ano de grandes realizações, de grandes conquistas, de grandes benfeitorias para o nosso município. E aí